Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, tem código de cupom aí pra resgatar, e não é só um, mas dois códigos de cupom. Então bora conferir comigo agora com vocês, tá? Primeiro lugar, galera, aqui como vocês podem ver, né, são dois códigos. Tá no primeiro comentário fixado por mim, e eu vou mostrar agora no vídeo como resgata, caso você não saiba resgatar. Mas são dois, um deles é a caixa dourada, com o cartão, né, do passe aí, e o outro, galera, aqui ó, código de cupom, é exatamente, tá, aí, umas medalhinhas de frango, também com cartão de Troy. Aí vocês têm esses dois pra resgatar, no primeiro comentário fixado por mim, e agora eu vou mostrar como resgata aí os códigos, tá, gente? Primeiro lugar, a gente precisa desse site, que é o site da gente resgatar, né? Aqui você vai colocar o código de cupom e o número da conta. Galera, o número da conta, caso alguém aí não saiba, mas eu acho que geral já saiba, é assim, galera. Você vem aqui, pá, vem na parte de configuração, tá, caso alguém não saiba, e é esse número aí, ó, que se chama ID da conta. Você dá um CTRL-C, CTRL-V nesse número grandão aí, que é o ID da conta, tá? Agora vindo aqui, beleza, já tem o ID da conta, código de cupom, né, que tá no primeiro comentário fixado por mim. Você vai colocar aqui bonitinho, vai clicar pra resgatar, prontinho, galera. Acabei de resgatar aqui o primeiro código. Agora eu já vou aproveitar, fechar aqui e já resgatar o outro código, tá, gente? Então agora, ó, vou copiar o outro código, que são dois, como eu falei pra vocês. Vou trocar aqui o código, tá? Não precisa nem fechar o site, pode deixar aberto. Coloca aqui não sou robô e resgata também, ó. Prontinho, resgatei os dois códigos aí. Agora a gente vem no jogo, né, coloca aqui na caixa de mensagem e tá aqui, ó, os dois códigos. Primeiro, como vocês viram, tem aqui, galera, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, desconectar e conectar aqui de novo. Aê, agora aparece. Boa. Aí, galera, aqui, ó, como vocês estão vendo, aparece, né, obtido que a gente ganha aquele cartão lá da caixa dourada, como eu falei, e os cartões aí que estão disponíveis pra gente, ó, que é essa caixa, né, do bilhete de caixa muito ouro. Então, vale a pena resgatar. O outro é exatamente aqui as moedas de frango, também com cartão, galera. Então, é legal aí, compensa resgatar os dois códigos de resgate. Agora eu vou abrir aqui a caixa, na frente de vocês. Então, bora aqui abrir, né, com o ticket que eu ganhei, galera. Então, vamos ver aí, ó, o que que a gente pega. Caraca, vem o item épico? Caraca! Caraca, galera, eu pensei que ia vir alguma coisa repetida. Vem o item épico? Caraca, mano, abrir uma caixa e garantir o item épico. Daora. É mó legal quando você abre, assim, uma caixa, assim, sem esperança. E aí, de repente, vem um item épico daora, cara. Show de bola, gente. Vou até ver aqui, equipar esse item aqui pra ver o capacete. Cara, que daora, galera. Ainda ganhei um capacete nível 2, cara. Deixa eu ver ele aqui, ó. É isso aqui, ó. É tipo dourado, né? Com lacinho, parece, ó. Dá um ligue. Cara, legal, galera. Curti. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E como vocês viram, galera, é bem fácil de resgatar. Tá os dois códigos no primeiro comentário, fixado por mim. Tamo junto. Bom final de semana pra todo mundo. E é nóis. Quem puder, compartilha pros amigos aí. Tamo junto, gente. Tchau, 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 tchau.